Olá! Curiosos do canal Game Consciência Sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo aqui pra você Dessa vez continuando essa série de Spore E a gente tem que enfrentar esses inimigos aqui Temos os nossos aliados E vamos lá preparar o esquema aqui dos ataques Mini laser E o missile de protons Vamos ver Não tem uns radares aqui não? Vamos ver Os OVNI estão atacando aí Cadê esses caras, velho? Tá, vamos ver o mapa aqui Que talvez seja isso, aqui achei Ah, agora sim Parece que eu tenho que pegar esse aqui Vamos aqui Analisar Radar, não Como é que eu vou pegar esse aqui? Carga A gente ganhou Vamos aqui Nós agradecemos humildemente pela ajuda Sua cooperação será anotada no registro oficial Ok, de nada, tudo bem Estamos aqui pra isso Reparar, não precisa comércio Também não, né? A gente precisa resolver esse pepino aí Já tá resolvido Destrua a cidade dos impérios aqui Isso aqui é um planeta que eu não olhei Vamos ver Tá, eu tenho que procurar outro rosinha Vamos lá Eu quero procurar outro rosinha Ou roxo Vamos lá, a energia vai acabar daqui a pouco Vermelho Amarelo Verde, verde é legal Verde é legal Ah, vermelho Vermelho A gente vai ter que voltar, né, cara? Estamos quase fazendo aliança com essa galera aí Mas a gente já voltou quase direto pra casa, velho Tá, vamos aqui Reparar Sim, vai, repara aí Comércio, a gente pode vender o verde Que também dá uma grana boa Quarenta e oito Dois mil, né? Micharia Ó, mini blaster automático Uma arma defensiva Fogos de artifício Mais felizes Círculo de plantações Exerci círculo de plantações Cidade e tribos para interagir com elas Carga básica Aumenta a capacidade de armazenamento Não Eu quero já criar outra colônia, cara Quero criar outra colônia Que a gente já pode olhar aí Já vou comprar Porque A gente viu que a gente encontrou um planeta Que precisou nem terraformar ele, né? Vamos olhar aqui Tem uma estrela Eita, desculpa aí, gente Desculpa a tosse Mas aqui, ó Peguei meus esquemas Dois Aqui já era meu, né? Por que que tá? Ó Bandeirinha já quer dizer que é meu Temos aqui também aliados Então não é nosso Não é nossa colônia Mas a gente vem aqui, ó E vamos fazer comércio com eles, ó Obrigado Comércio 965 965 Só? Aí Então talvez é aquele que a gente comprou, hein? Aí compra aqui A gente tem 18 mil A gente não pode terraformar nada, né? Aqui ele mostra os planetas que já tem Aqui tem um Vamos olhar aqui então Vamos olhar essas galera O que que é esse aqui? Tem um verde, não Nenhum Nenhuma órbita verde O que que ele deu aqui? Nenhum em órbita verde O que que ele deu? Ó, tem dois aqui em órbita verde Mas é vermelho, cara Dificilmente a gente vai encontrar um que não seja órbita verde, né? Vermelho Ó, aqui tem planetas habitáveis Vermelho Ó, vermelho Verde Amarelo Acho que é o rosinha, né, cara? Aqui também Verde Amarelinho Também Aqui a gente olhou Aqui a gente não olhou ainda Tem uma nebulosa, olha que bacana, cara Tem um verde Eu vou ter que voltar a base Você não chega, né? Também não, o seu raio é até aqui Também não chega Aqui eu explorei? Explorei Rota base Temos uns aliados aqui Vamos pegar o Aqui e vamos reparar essa parada Pô, esse negócio de energia tá pouco, hein? Precisamos de um maior A gente andou nada e já acabou, ó Aqui eu não explorei O cara vai acabar ficando nesse vermelho Ó, ali a gente precisa Aqui eu já explorei, aqui também A gente não veio pra cá, né? Então vamos olhar aqui Essa região Verde Aqui é Ó, lilazinha, hein? Não, mas a gente quer qual? Qual que eu peguei? Que eu criei uma colônia agora? Chachua pé Aqui Também não Pô, a gente criou uma colônia agora Melope Melope Parece que aqui também tem Tem coisa que é azul Aqui vale a pena, hein? Vamos dar uma olhada, aqui é azul Império não sei o que Vocês encontram Uma rara formação galáctica Uau! Pare, em nome do império blá 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 Deve se prometer a inspeção de coragem Diga seu nome Eu sou da espécie e estamos em paz Nossa, a recarga aqui é cara, hein? Gostaria de saber mais sobre sua espécie Isso é fascinante, obrigado por... Diplomacia... Não, os caras estão de boa Eu gostaria de estabelecer uma rota comercial Acho que rota comercial não vai, né? A gente tem que ir primeiro aqui, ó Missões Podemos ajudar Os perversos, tá? Vamos aceitar a missão Nem li Você tem 7 minutos para cumprir a tarefa Tá, elimina os cidadãos infectados dos planetas Cipuna Olha que doido, cara Entendi a formação É porque eu tenho duas estrelas Caramba, cara Que massa Na verdade o que eu quero é ver aqui, ó Esse aqui é o rosinha Falou que não pode ali, né? O que que tem aqui? Esse é um planeta gasoso É um gigante gasoso Bonito, hein? Também é outro gigante gasoso Vamos ver Ele não vai deixar também que é um gigante gasoso Tá, mas então é só ali O que tem um azul, ó Rubulosa, aí Pô, não entendi Ele não deixou ele lá Tá, mas eu tenho que vir até aqui Onde ele quer Que é a missão elimina os cipuna Caramba, eu queria saber onde que tá esse cipuna aí Ah, melope Ah Dá uma olhada aqui O que que ele quer Temos aqui algumas tretas Em nome da... Saudamos você, almirante Comércio Missões Queria sentir uma brisa Alguma missão Tá, diplomacia Maria Já somos aliados, né? Peça uma guerra ainda no planeta... No planeta porão Tá, isso que a gente tem que fazer então Parece que tá rolando a guerra aqui Vixe Maria Que que é isso aqui? Vamo lá A gente quer pegar essa parada, né? Ai De novo Ah, a gente achou um esquema Tá, agora aqui, ó Não, eu não quero deixar a guerra Pô, velho Caramba, vai rolar uma guerra, é isso mesmo Eu tô atacando os aliados Ah Ah Vixe Parece que tem alguma coisa aqui Vai, pega, pega Pegou Boa Já saímos do planeta Cometa Vamo... 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 Vamo receber a transmissão aí Ah, sempre que receberam a visita dos camaradas Como vai? Tá, a gente já conseguiu fazer uma missão Encontro... Meu Deus, eu preciso resolver esse problema aqui Cometa Empeça a guerra Peça a guerra Peça a guerra no planeta Porão Onde que é esse planeta Porão? Cometa a informação Cometa a informação A opção de comprar no sistema estelar Vá até a estrela do parceiro comercial E clique no botão compra do sistema Capitão, lamento com o radar Mas tem que ter mais uma coisa misteriosa no radar A opção de sua ajuda Este objeto avança direto Em direção a civilização Tá, queremos que você venha logo e intercepte o objeto Cara, eu preciso resolver aqui Aí, vamo lá pegar mais Tretinha vermelha E aqui a gente tem que ir Tá bom Vai, repara Tem que acumular essas paradas aí A gente pode comprar uma estrela, é isso? Pera aí, o que que ele falou? Ih, eu dei mole, eu acho que eu posso comprar isso aqui, é isso? A gente pode comprar o sistema Esse assunto desperta algum interesse O grande conselho, gostaria de saber como Me terá melhor Esqueço, preciso de tempo pra pensar 500 mil? Sinto muito, cara Não tem como, não Administração conjuga de rosas virou um pesadelo adversário Você quer comprar o sistema? Tá, mas como é que eu vou comprar isso, cara? Acho que a gente tem que resolver uma treta que tá rolando aqui, né? Um estrela objeto foi detectado se aproximar de Nufem Vamo lá, resolveu essa treta aí Ahn Ae? Ae? Quando eu destruí seus receptadores, seus aliados voltaram aos seus mundos de oriente Enquanto você prudencia a outra nave Para reconstruir sua frota, visite seus aliados Parece que a gente perdeu um aliado, é isso? Vou pegar esse míssel aqui que é melhor Ah, vou ter que pegar aqui dali, né? Ae, vou pegar os mísseis aqui e pegar a galera Não, errei Vamos sentir esses inimigos aí Tem mais inimigo aqui, não? Aqui ó, tem gente para esse lado aqui Ah, o Império tá aqui Para converter seus habitantes Não, parece que a gente já resolveu Peça a guerra, elimine Ó, aqui já foi Nufem Já rolou a treta já Precisa juntar grana, né cara? Ele realmente quer que eu compre esse sistema Vamos lá, parece que sim é um sistema nosso Pegar lá os... Não tem agora nada aqui Parabéns, que o Império continue a crescer e prosperar Aproveita e já resolve a nossa treta aí Quero sentir a brisa do sol Alguma missão Tivemos uma dica que a gente precisa gravar foi avistada Sim, vamos lá Obrigado Uma guerra no planeta porão Cara, preciso dessa estrelinha aí, cara Explorar Planeta porão, cara, onde que tá esse planeta porão? Aqui achei, porão Peça a guerra aqui no planeta porão Planeta porão Melope Parece que vai pegar os esquemas aqui O que que não pegou? Esse aqui é um planeta T1 Cadê? Aqui, ó Vamos pra lá Dar a volta aqui no planeta Aqui O que que eu não tô pegando? Planeta Melope está sendo saqueado por piratas? Caramba Caramba O que que eu não consigo destruir? Piratas, velho Quem deixou? Tá, vamos tentar resolver Vixe Pera aí Isso ajuda agora mesmo Uma força que esperasse ali nisso Tacou o planeta Melope Que são piratas por minhas puxarias Vá até o planeta Melope A glade mais rápido possível Eles vão Não, cara Eu quero Cara, por que que eu não consigo? Poxa O que eu queria na verdade aqui era Filho de meteoro Tá cara, o que eu quero é o seguinte Por que que eu não consigo? Manipular minha colônia aqui? O que eu queria era manipular minha colônia? Tá, mas vamos lá Porão Vamos lá, tentar resolver essa guerra aí A guerra no planeta Porão Ah, é uma missão Desembarcar lá Cara, mas eu tô sem entender Por que que o negócio tá Tá feio no nosso planeta lá Eu não consigo editar ele? Como é que eu vou destruir esses piratas? Olha lá, dois clãs poderosos Vamos lá Vamos lá Nossa missão em Porão Vamos ganhar mais XP aí Descemos nos O Duque tem uma mensagem para você Alfredo Scurit Ó Cara feio Por que demorou tanto? É muito trabalho fazer Maldoso Barão, raptou meu filho? Estou engasgando de tão furioso Então haverá guerra Vamos lá É sério que eu vou lá sozinho assim? Contrado do pergaminho azul Ah, tá aqui Pegamos Dar o pergaminho azul ao Barão Capagui Então vamos lá Vamos lá e tal Tá, tá, tá E a musiquinha rolando aí Caramba velho Ficou legal esses esquemas aqui hein A musiquinha A musiquinha Estou olhando e me achando estranho Ficou parecendo meio RPG isso aqui né Vamos lá Vamos dar o presente Já demos o pergaminho Escute com atenção as ameaças do Barão Vamos lá escutar com atenção Ó Ó Chacachou Eu li esses abiscos apócrifos Estou aborrecido ó Minha bela filha Rosimerta É que foi raptada Puxa vida Já ouviu os suficientes mentiras do Duque Reúna minhas tropas Hoje o Duque morrerá Minha filha deve ser devolvida Força dos Capagas Não pode ser Pô Vou ter que voltar lá isso mesmo Algo está errado Então desculpa a verdade Procure Na aldeia por uma pista Falar com Lucy A lojista Virou RPG mesmo Ficou igual os RPG Vamos lá Vamos ver Parece que tem alguém aqui Vamos lá Caramba Quatro olhos Realmente quatro olhos Onde está Rosimerta? Deixe-me sessurrar minha história Se o Barão soubesse Me jogaria no calabouço Sua filha acabou de comprar Uma garrafa de bom vinho Para beber com o meu amor E é por isso que ela disse Para encontrar Rosimerta Siga a antiga trilha da Terra Está me cheirando o Romeo e Gilieta hein A gente consegue voar aqui? Consegue Vamos lá Tem mais Mais gente aqui Vamos lá Julio não está desaparecido Não seja tão idiota Ele esteve aqui a pouco Então foi na direção da colina Ele me pediu para forjar uma faixa de ouro puro Para dá-la à amada e colocá-la em sua mão Cara, você está me cheirando o Romeo e Julieta hein Romeo e Julieta do Spoh Caramba Esse pode Isso é real Tatatá Vamos lá Uiô Beleza Vai Fala com nós Tem algumas novidades sobre o destino da Rosimerta Ela apareceu correndo pela manhã e disse que estava atrasada Estava procurando doce e comprou um bolo Vai rolar um piquenique ali? Vai rolar um piquenique ali? Então vamos lá Ele quer que dependa de você impedir esta guerra Saia da cidade e é hora de explorar Falar com o Julio Julio não sei o que Falar com o Rosimerta Blá 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 Vamos lá então Atrás dessa galera e desse casalzinho perdido Olha os dois estão aqui no namorico Olha os dois estão aqui no namorico Quer ver? Olha os dois estão aqui véi Nossa Você está brincando que você é homem Você é mulher né? Achei que estávamos escondidos bem longe do perigo Mas nosso passeio romântico acaba de ser torrido Mas lógico cara Isso não é uma mulher Olha você disse que a luta logo vai começar Então para proteger minha família eu tenho que voltar Descordaram meu amor Me deixaram deles para danar Nossa senhora que rima ridícula Tá vamos falar com esse cara aqui Ó esse cara aí tem uma postura mais rock'n'roll Como nos encontrou não pode nos deixar em paz O lag é adorável a dois mas três é demais Você disse uma batalha se aproxima Papai sempre fica furioso quando eu desapareço Se uma guerra acontecer eu vou me sentir muito culpado Ah e aí A batalha está começando os soldados estão armados Você tem que agir rapidamente Ninguém pode ser ferido Levar Julio para Duque e não sei o que para Capanga E eu que tenho que levar Vamos lá Estamos levando Olha os caras já estão para rolar batalha aqui Haha Calma gente calma Oh ia rolar uma guerra aqui mesmo O outro está chegando É isso aí Olha o que é isso cara Que bugzão Olá Conduque Vamos lá Vamos lá Quase me fizeram colocar fogo no castelo Foi só um mal entendido Mas eu aprendi a minha lição Ué a galera vai concordar assim de boa? Ah Ora ora acho que cometiu pegando engano Julio não foi raptado Ele foi Ah Ah você está brincando com a missão era isso Essas musiquinhas foda né? Está feito O que eu desempenho é seu Carregamento da cena Ó Tô bravíssimo. Ó. Ganhamos 100 nessa brincadeira? Ganhamos 100 nessa brincadeira. Elimine os cidadãos infectados. Vão voltar pra base lá. Peraí, peraí. Eu acho que eu posso pegar uns esquemas aqui. Vai. OVNIs OX estão... Você foi saqueado. Eles roubaram... Suas especiarias do planeta Mellop. Ah, a gente não tem espaço pra coletar a especiaria. Aqui, ó. É esse aqui que eu tenho que fazer, ó. Aqui. Ah, eu gastei grana. Vamos botar outra fábrica. Será que é o cola? Ele não fala, né? A casa é muito cara. Aí eu posso colocar uma casa ali. Vai. Quanto que tá esse aqui ainda? Três por hora. Cara, por que que os caras tão saqueando aqui? Será que eu tenho que ir? Obrigado por ter vindo. É uma pena que você tenha chegado tarde demais para fazer qualquer coisa útil. Tente ser um pouco mais rápido no futuro. Lamento. Vou alugir. Olha que filha da mãe. O cara não quer me ajudar. Então vamos vender essas paradas aqui. O verde tá com a cotação boa, velho. Ah, vamos vender esse aqui, ó. Vai. Aqui também a gente pode vender. Aí vai ter esquema de saúde. Terra formada, né? A gente vai comprar esses esquemas aqui. Mas parece que a gente já tem as colônias, ó. Temos duas colônias. Aí a gente pode daqui a pouco olhar isso aí em outro planeta, né? Que é mais barato. Deixa eu comprar. Ah, eu posso tentar terra formar isso aqui. Três de cinco. Eu não consigo pegar, não? Peraí. E aí? Bora. Veja só. Parece que o nosso plano apareceu. Ué, não quer resolver? Melope. É, ó. Pô, não resolveu muita coisa. Mas já temos uns progressozinhos aqui. Volte para não sei o que. Olha, o que que é isso, cara? O que que tá rolando aqui? Ele não tinha esse esquema aqui, não. Parece que a nossa galáxia tá tomando uma proporção boa. Mas então, gente, ó. Vou encerrar esse episódio por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal já não inscrito. Seu like, feedback é muito importante. E é isso aí. Mais um episódio de Spore. Vamos ver também que já tá acabando, né? Na hora que a gente fechar essa barra aqui, provavelmente a gente já vai tá bem. E eu preciso resolver o esquema dos aliados aqui, né? Preciso recrutar um aliado. Não sei como eu vou fazer isso. Vamos ver. Aqui, talvez eu consiga pegar o aliado. Ah, diplomacia. Vou acertar aqui. Ah, se pode me prestar. Ah, sim. Prestou. Beleza. Já tá rolando. Cara, eu queria ver. Eu tenho só duas. Como é que eu olho minhas colônias? Alguém sabe? O que que é isso aqui? Ah, meu império. Ah, impérios, missões. Quero olhar meu império. Ah, aqui ele fala o meu império. Entendi. Então a gente já pode vir aqui. Antes disso, eu finalizar o vídeo. Deixa eu pegar aqui, né? Ah, o Melope pegou agora. Beleza. Pegamos a especiaria ali. Posso vir aqui também. Pegar. Ele não quis pegar. Parece que ele não quis pegar ali. Aqui parece que a gente tem também. Que a gente pode montar. E ali também. Mas então é isso aí, gente. Um abraço pra você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.